Música Não saia sem blusa, tome cuidado Descanse mais cedo, não chegue atrasado Vitamina shake, barra cereal Botou na camisa, supinho mingau Novela das oito, abdominal Supino esteira, cuidado com o sol Não conte com a sorte, não diga bobagem Fortinho sorrindo, postada no site Politicamente correto Politicamente correto Politicamente correto Politicamente correto O SBB, cívica e moral Fora do Brasil, fora do jornal Não questione as regras, olha a rebeldia Abaixe a cabeça, de noite em dia Não arrisque muito, não vá duvidar Não seja do ponto, é só concordar Caixa RG, via profissional Vote direitinho, padrão nacional Políticamente correto Políticamente correto Sem motivo aparente Sem nenhuma explicação A razão desaparece Dia a dia, pouco a pouco Meu silêncio transformou Seu amor me fortalece Cansado de esperar acontecer O vento vai me levar até você Sem parar Sem motivos pra explicar O que somente você pode dizer Sem parar Sem motivos pra explicar O que somente você pode dizer Sem motivo aparente Sem nenhuma explicação A razão desaparece A razão desaparece Dia a dia, pouco a pouco O meu silêncio transformou Seu amor me fortalece Seu amor me fortalece Cansado de esperar acontecer O vento vai me fortalece O vento vai me levar até você O vento vai me levar até você Sem parar Sem parar Sem motivos pra explicar O que somente você pode dizer Seu amor mamãe Seu amor me fortalece Em pé familiar com você Sem parar, sem motivos pra explicar O que somente você pode dizer Sem parar, sem motivos pra explicar O que somente você pode dizer O que somente você pode dizer Existe um lugar bem distante daqui Algo no desconhecido Uma terra prometida É a cidade dos sonhos Que o brilho do sol não terá fim Porque a noite em dia se tornou Toda dor em pranto acabou E com meu rei eu vou morar Que lugar é esse? Jerusalém, vai! Promessa de Deus pros filhos seus Jerusalém A promessa de Deus pra você O brilho do sol não terá fim O brilho do sol não terá fim É a promessa de Deus pros filhos seus Jerusalém Jerusalém Promessa de Deus pra todos nós E aí A promessa de Deus pra você 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 O brilho do sol não terá fim O brilho do sol não terá fim Valeu Brasília Valeu Brasil Valeu Brasil Jerusalém 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 É a promessa de Deus pra você Jerusalém Jerusalém Promessa de Deus pra todos nós Jerusalém Jerusalém Promessa de Deus Promessa de Deus Promessa de Deus O mundo não consegue entender O motivo que nos faz viver Olhando sempre para frente Ter algo mais Ser tão diferente Dos homens e de suas massações Grande fonte De decepções Onde não há vida pra se enxergar Mais um motivo que nos faz cantar Vida Vida Nós temos vida Com Jesus Vida Ele nos trouxe Lá na cruz O mundo não há vida pra se enxergar O mundo não consegue entender O motivo que nos faz cantar O motivo que nos faz viver O motivo que nos faz viver Mas o motivo que nos faz cantar Vida 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 Nós temos vida 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 Falar é tão fácil, é mais fácil acusar No papel de juiz, todos querem ficar Eu e você, o cara se calar A mentira que usamos pra poder acusar É a mesma mentira com que vamos jogar Jugar ou se calar O juiz Qual lado você está? Onde você vai ficar? Jogando a aparência não se encontra a verdade No coração se esconde a real imagem Eu e você, o cara se calar A hipocrisia humana um dia vai acabar Se somos é o juiz Ele vai nos julgar Eu e você Jugar ou se calar O juiz Qual lado você está? Onde você vai ficar? Eu e você 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 E eu e você Ao lado você está, onde você vai ficar?